Olá a todos, ainda estamos na Delegacia Regional de Rosário e são as broncas chegando e a nossa equipe de reportagem mostrando para vocês aí de casa tudo o que acontece aqui. O próximo caso foi um casal que infelizmente foi pego em mais um golpe da transferência bancária. Os mesmos estavam olhando os sites para comprar uma motocicleta para ajudar nos afazeres de casa, na locomoção para visitar os familiares e também trabalhar. Eles são naturais e moram na cidade de Icatu, na zona rural da cidade. Aqui do meu lado está o companheiro da moça, ele não quer se identificar devido à situação, eles tiveram que vir agora na Delegacia Regional de Rosário para tentar realizar o boletim de ocorrência sobre esse caso. Ele não vai querer se identificar, como já falamos. Então, eu estava num site procurando uma moto para poder comprar, que nem você falou, para me auxiliar lá em casa, para poder trabalhar também. E encontrei a moto que eu queria comprar. E até então, o cara conversou comigo, foi muito gente boa, foi muito humilde. Na conversa dele foi muito humilde. E quando eu fiz o depósito de R$ 2.400, o cara simplesmente me bloqueou, tirou a foto do perfil do WhatsApp, não me responde mais, não dá nem satisfação da moto. E falou que essa moto já tinha saído de lá, de onde eu tinha comprado, e até agora essa moto não chegou. E está difícil vir aqui no Cisco agora para ver o que eu posso fazer, registrar o boletim de ocorrência, porque a gente já não tem nada na vida. O que é que ele tenta conseguir as coisas, não sai, não vai. Por causa de um pessoal desse daí, que só atrapalha a gente aí. Estou com as conversas tudo aqui, estou com o papel que ele me metiu aqui, dizendo o seu documento da moto. Assinei o papel também, porque pensava mesmo que o veículo ia chegar para mim, e até então, nada. E quando foi que essa situação começou aí? Como foi que vocês caíram em si, que foi um golpe? Então, na verdade, eu fui segunda-feira em São Luís, poder tirar o dinheiro, que já não era muita coisa, mas, porém, poderia ajudar a gente em casa. E fiz esse depósito para ele. E até agora essa moto não chegou, fiquei lá em Catu, com a minha esposa e com a minha bebezinha de um ano. Está até nove horas da noite, não conheço a cidade, não sou daqui. E o povo lá fala que lá é perigoso. Eu fiquei me arriscando para esperar essa moto chegar em cima desse guincho, que saiu de lá 4h20 da tarde de São Luís e até agora não chegou. É complicado. Vou tentar registrar o boletim de ocorrência e ver o que acontece aí. Aí agora é ver, após o boletim, ver o que as autoridades têm a falar sobre essa situação que tem feito vítimas durante muito tempo, né, desse golpe, dessa transferência. É, na verdade, eu acho que nem foi só o único que caiu. Acho que muito mais gente caiu, porque o cara usa a foto, usa o aplicativo da empresa e provavelmente esse cara é lá de dentro sim, porque não tem como a pessoa postar todo santo dia foto de moto, pessoas que ele entrega veículo, carro que ele posta entregando para cliente que foi comprado e tal, isso e aquilo. Ele é lá de dentro, certeza, porque nos vídeos que ele posta, no WhatsApp mesmo, que agora eu não consigo mais ver porque fui bloqueado, ele falava e tal, que entregava. Eu perguntei para ele se realmente ele entregava. Ele falou que entregava em qualquer lugar do Maranhão, sendo no estado do Maranhão, entregava em qualquer lugar. E eu fui e paguei, fiz o depósito lá e o cara sumiu, me bloqueou, não me responde, bloqueou a minha esposa também, nem posta mais nada. Tudo que eu tinha sobre ele está tudo no celular e a única coisa que ainda a gente tem é as conversas, o PDF que ele me mandou da suposta documentação da moto e a foto da cara dele. É a única coisa que eu tenho. A gente agradece aí pelas suas palavras, por ter conversado com a nossa equipe de reportagem. A gente agora vai ficar aguardando alguma atualização sobre esse caso, para tentar ver uma solução sobre essa situação. E só repetindo para vocês aí de casa, uma transferência de R$ 2.400,00. Mas, para muitas famílias, isso sim é muito dinheiro. E nesse momento, para essa família, está sim fazendo muita falta. E cair num golpe desses, mesmo as pessoas falando que é antigo, é algo que surpreende qualquer pessoa. A gente vai ficando por aqui e atualizando vocês aí de casa sobre qualquer situação ou qualquer novo caso que possa surgir. Eu sou Adão Freitas com imagens de Roger Gabriel e volto com vocês na programação da TVR.